Olá a todos, gostaria de compartilhar com você um testemunho que aconteceu comigo há alguns meses atrás. Certo dia estava eu vendendo, trabalhando como vendedor, então encontrei meu pai por acaso. E aí eu me lembrei de todas as coisas que aconteceu, a gente quase não se falava, ele nos abandonou quando eu era criança, eu e a minha mãe, então cresceu em mim uma certa angústia, uma certa mágoa, e então descobri que ele estava doente. A princípio te digo com muita sinceridade que eu não estava com a menor vontade de ir vê-lo. Então eu fiquei pensando comigo mesmo, se eu sou missionário e ajudo pessoas que não é da minha família, como virar as costas para uma pessoa que é da minha família, não faz nenhum sentido. Então fui até a casa dele, chegando lá a gente entrou no quarto, a mulher dele me levou até o quarto, e ali eu, quando eu o vi na cama, cara eu te digo, toda aquela raiva, toda aquela angústia, acabou, não tinha mais raiva, não tinha mais angústia, a única coisa que eu queria era cuidar dele, dar um testemunho diferente. Então, a partir daquele dia eu comecei a ir, a frequentar bastante a casa dele, ajudar no que fosse preciso, e certo dia o telefone tocou, era a mulher dele, estava dizendo, ela me disse, para mim ir até o UPA, que ele estava mal, já estava quase partindo. Então eu fui, e chegando lá, eu cheguei até ele e falei, cheguei perto do ouvido dele e disse, para que ele descansasse tranquilo, que eu tinha perdoado, eu e a minha família, não tínhamos nada contra ele, então eu dei um beijo no rosto dele, e horas depois ele faleceu. Cara velho, eu te digo, não guarde mágoa, perdoe, às vezes, mesmo se você estiver certo, peça perdão, vá até a pessoa, porque guardar raiva, guardar mágoa, isso só faz mal para você mesmo. Então, para mim, eu fiquei muito aliviado depois que eu dei aquele perdão a ele, meu coração ficou em paz, hoje eu posso te dizer que hoje eu sou um cara tranquilo, e isso me deu forças para continuar a minha missão. Então é isso, espero que esse testemunho te faça refletir e aproximar daqueles, independentemente de quem está errado. É isso aí, até a próxima, valeu!